As coisas mais bizarras do D.O.R.S. Primeiro. Ai, ai. Que dia bonito. Não tem nada de ruim. Aí não vai fazer se... Aí não vai fazer se tomar uma coisa ruim. Ué? Uma coisa ruim já no lobby? Ué? Uma coisa ruim já no lobby parte 2? O lobby é tu mesmo. E aqui também. Se vocês escutarem, dá pra ouvir. 5 minutos atrás e só copiado. Segundo. É claro... É claro que tem isso. Mano, pelo amor de Deus. Terceiro. Esse quadro aqui. Por que? Por que? Aqui não é nada. Aqui é só... Aqui é... Isso não dá pra perceber. Isso daqui são pessoas. Só que elas não tem cara. E por que é que tem um vaso de plantas ali? Quarto. Quinto. Ah não, é quinto. Eu acho. Quinto. Nessa sala aqui. Porque se você olhar bem aqui... O Timote já veio aqui por causa dessa teia. Sexto. Tchau. A gaveta que apareceu um lápis. Por que? Mano. Pra que cara? Chama essa lápis. Chama essa isso aqui que eu não quero saber do que que é. Parece um feijão. Já passou a carta de amor. Alguém tá namorando. E a moeda também. E o ouro. E o diamante. Sétimo. Nessa sala. Parece que não apareceu ninguém. Mas olha quem apareceu. Ai não vou olhar. Sétimo. Vai te olhar pra mim. Vai te olhar pra mim. Vai te olhar pra mim. Tem como olhar pra... Tem como olhar pra mim. Tem como olhar pro AI? Vai pro bar... Oitavo Quando o oeste tá passando E isso acontece Simplesmente eu não morro Eu sou... Eu sou imortal Mentira Que eu sou... Que eu tô no dorso Quinze Ah, naquela parte que eu tava Ah, naquela parte do Ah, esqueci de falar pra vocês Na parte Na gaveta Na coisa sem sentido Não esqueci de falar pra vocês Que tem também os itens E encontrei até o band-aid O que é isso? Nessa sala que você Nessa sala que você Nessa sala aqui Sempre que você Tá na porta 48 Essa sala sempre aparece Eu ia fazer um Letra Um Magano Iê 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 Nono A coisa sem sentido É que na porta Da dupe Pode aparecer três Portas Só que as duas portas erradas Pode vir com Os mesmos números E não é essa daqui É essa Miguel Melhor você se acalmar Antes que você fique nervo Música Música Bechou lá, gente.